Os tão amados, né, que vivem essa entrega a Deus, né, que gratidão a Deus ter um filho missionário. Quero aproveitar também e já mandar um abraço para alguém que está reunindo com a gente, Diácono. É Célia, nossa irmã de comunidade, Célia Greco, lá em São Paulo, né, com a santo do tratamento, mas com a graça de Deus, vivendo a cada dia, eu sei que ela dá um lindo testemunho de fé. As pessoas que convivem com ela, podem reconhecer isso, e que bom que a sua força em Deus nos edifica, nos fortalece, e nós podemos ser convidados juntos com você nesse momento de ser, Célia, nós estamos rezando por você, né, por esse momento que você está vivendo em Deus, com a graça de Deus, com a força de Deus, e para Deus que não existe possível, né, e essa é a esperança do nosso coração hoje, unidos a você, Célia, e a todos que enfrentam câncer, né, que a gente sabe como é uma, é uma, uma fácil, não é tão fácil, o Márcio, o Senhor, dá a graça, que nós vamos a Ele, Ele nos dá tudo o que é necessário. A gente quer convidar, você e quer também, o seu pedido de oração, tem muitos pedidos aqui, né, eu vou pegar aqui para você ver, é, os pedidos que têm chegado para nós, pelo nosso Facebook, são várias folhas, frente e verso, né, a nossa produtora Zizi, ela colocou todas aqui, e antes da gente entrar no ar, eu fui lendo, fui vendo quantas pessoas, né, não só pedindo, mas fazendo uma verdadeira entrega a Jesus misericordioso, né, pessoas dizendo, Senhor, eu me entrego agora como uma criança, nas suas mãos, quantas pessoas agradecendo a Deus, dizendo, fui tocada, rezando o texto da misericórdia, eu fui tocado, rezando o texto da misericórdia, peço pelas minhas necessidades, eu quero colocar todas elas, como são muitas, né, já quero apresentar, diante de Jesus, nesse momento que vamos rezar, colocar todas essas pessoas que já enviaram o seu pedido pelo Facebook, se você ainda não enviou, pode enviar agora mesmo, vários meios para você enviar o seu pedido de oração, né, já está aparecendo aí no televisor, Senhor, reze conosco, envia o seu pedido, nós queremos unir as nossas forças, não é como se a gente junta as velas, a chama é maior, né, então não reze só, né, rezemos juntos, mande a sua intenção para que possamos apresentar aqui e continuar intercedendo por você. São muitas outras intenções, a Irene Borges, que está aqui conosco, cadê a Irene? está rezando, todas as suas intenções, são muitas, né, a Irene, a gente quer colocar todas elas agora, diante do Senhor, e também em ação de graças, pelo aniversário de José Carlos, 59 anos, no dia de hoje, Santa Bárbara do Oeste, ele é Santa Bárbara, está aqui, vai alguém que está rezando, né? Ah, está ali! Deus abençoe e parabéns, José Carlos, tem mais gente celebrando a ação de graças pelos 53 anos, também de Santa Bárbara do Oeste, lá no interior de São Paulo, estão ali, também, parabéns! O padre está dando a bênção aqui, no final vai ser o diabo. A gente se acostuma com os padres, que o diabo é dessa bênção, né, especial aí. É, né? E também rezamos todos que vieram lá de Porto de Galinhas, quero colocar sua intenção aqui. A Kátia, Kátia, ela é de Guarulhos, também viu o seu pedido de oração pelo seu esposo, Márcio, pela recuperação, pela cura e libertação de um câncer. Nós colocamos na conta da misericórdia, com a mão do sangue de Jesus, nessa hora. Também pelo Luiz Carlos, ele é do Rio de Janeiro, pede pela cura e libertação da sua saúde, pelo seu trabalho, pedindo que tudo dê certo. Eu coloco, então, todas essas intenções, e a sua, você que está aqui, não pode entregar para nós, mas que está aí no seu coração, para nós já irmos agora refletindo sobre as palavras de Jesus, da Santa Faustina, do Diário de Santa Faustina, que você possa agora perceber que Deus quer falar com você neste momento. Hoje nós meditamos o número 1448, do Diário de Santa Faustina, 1448. Escreve, fala da minha misericórdia, diz as almas onde devem procurar consolos, Isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios, que se renovam sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas perignações, nem realizar exteriormente grandes cerimônias, Mas basta ajoelhar-se com fé aos pés do meu representante e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia de Deus se manifestará em toda a plenitude. Jesus hoje direciona a palavra à Santa Faustina, mas também a cada um de nós, dizendo das graças que nós alcançamos todas as vezes que nós buscamos um sacerdote e confessamos. Ali, o tribunal da misericórdia. Tantas vezes que eu, como seminarista, tive a oportunidade de, aqui nos nossos confessionários da Canção Nova em Cachoeira Paulista, preparar as pessoas para a confissão, e eu mencionava a elas. Aqui é o lugar onde nós chegamos, culpados, pesados, mas nós temos a certeza, nós sairemos aqui redimidos. Qual é o ato que nós precisamos ter no confessionário? Primeiro lugar, arrependimento, estar arrependido. Depois, manifestar aquele sacerdote, só você e ele, o seu pecado. E eu dizia e digo para você que acompanha agora, na confissão, é o lugar onde nós colocarmos todos os pecados. Lá não existe pecado de estimação. Todos os pecados devem ser colocados na misericórdia de Jesus, como Jesus mesmo mencionou, o meu representante aqui na terra, o sacerdote, a nossa atitude, meu irmão e minha irmã, é essa. Você que há tanto tempo não se confessa e tem essa oportunidade, o Senhor hoje está dizendo a você, busque-me, eu desejo derramar sobre você a minha misericórdia. Interessante que o sacerdote, quando está lá no confessionário, ele sabe que o que nós falaremos a ele não são coisas boas, não. São pecados. Ele está pronto para acolher em nome da igreja, nos direcionar, depois o que o padre fará? Ele somente levantará as mãos, falar a fórmula de absorvição dos pecados, nós receberemos a nossa penitência e sairemos dali pessoas novas, restauradas. O sacramento da confissão traz isso para nós, devolve para cada um a alegria do retorno para a casa do pai. Nós voltamos, todas as vezes que nós vamos ao confessionário, o Senhor nos dá essa oportunidade de nós ganharmos vestes novas, retornarmos à nossa dignidade, que o pecado, hora ou outra, vai nos tirando. Então, eu convido para você hoje, nesta hora de misericórdia, vamos buscar a confissão, vamos fazer o nosso exame de consciência, nós estamos no começo do mês de setembro, então nós podemos nos preparar para que este mês façamos uma boa confissão, como as pessoas gostam de falar, ou lavar a alma. Faça isso. Hoje Jesus está ensinando a Santa Faustina, ensinando também para mim e para você. Amém. E é sempre tempo, né, Tiácono? É sempre tempo, agora é tempo, né, é tempo de misericórdia, é tempo de voltar para Deus.